Cara, eu queria fazer um corte aqui, volta pra um favor Tite, pros iniciantes, pra quem tá começando mesmo, eu vou fazer um corte assim, pra você que vai comprar o seu primeiro pedal, então é uma pergunta assim, extremamente simplória né, pra galera que tá começando mesmo, qual é a diferença entre o overdrive e a distorção e qual o primeiro pedal que o iniciante deve comprar? Olha, basicamente a diferença no overdrive pra um distorção vai ser o nível de ganho, basicamente né, grosso modo, você pode ter diferentes tipos de clipagem e tal, mas pro iniciante que ele vai entender isso, o distorção tem mais ganho que o overdrive, ele pode chegar no nível de ganho maior Agora, o primeiro pedal, pra comprar, na minha opinião, é o multi-efeitos, pra você ter uma visão geral Entendi Sabe, você ter uma visão geral das coisas, ter um primeiro contato com vários efeitos, né, e daí você testando, você vê o que te interessa, o que não te interessa, se vai valer a pena você ter uma pedaleira com pedais individuais Mas eu acho muito interessante o formato de combinar pedais individuais com multi-efeitos Eu acho que é bem bacana Você usa algum multi-efeito no seu set? Depende, eu termino aqui, pra cada trabalho que eu faço eu monto um set Então, dependendo do trabalho eu uso sim, multi-efeitos Na verdade tem usado cada vez mais Eu acho que poucas vezes agora eu não tenho usado multi-efeitos Porque termina até por uma questão de espaço, né, às vezes você precisa de um efeito uma vez no show E isso pode acontecer em várias músicas Tipo, você tem sete músicas em que um efeito só vai aparecer uma vez em cada música Você não precisa levar sete pedais, sete conexões Você tem um multi-efeito que funciona como coringa E você vai ter os seus efeitos ali que você não abre mão Ali você pode, né, personalizar tudo Claro, lógico Não importa se você é iniciante, se você é profissional O pedal mais importante do seu setup sempre vai ser o afinador Caraca, genial, cara Antes do chorus, antes do delay Não importa sua distorção, custa 500 reais, 1.000, 2.000, 10.000 reais Comece por um bom afinador Mas tem a opção também do afinador de clipe, né, não precisa ter um pedal Ah, sim, é verdade Eu sempre falo aqui Com a galera que compra guitarra, o primeiro upgrade é a tarraxa Porque tem tudo a ver com a afinação E a gente cansa aqui, né, Tite? Na edição aqui, né, Tite? Cara, tanto na gravação quanto na edição Dificilmente você vai... Cara, essa tua dica é genial, cara Porque dificilmente você vê alguma guitarra desafinada nos reviews da Barra Music Não tem, cara O Marquinhos, que é o Luthier, amigo nosso Pô, Marquinhos Ele sempre fala Dá a rede social do cara agora O Marquinhos é o Marcos Villela Luthier É um Luthier aqui do Rio de Janeiro Que atende as pessoas em casa E atende uma galera Ele trabalha comigo há mais de 15 anos Cara, vai na tua casa, família Pô, Marcos Villela, pô E ele sempre brincava assim Ele falava Nunca entregue uma guitarra desafinada pro cliente Porque isso vai, imediatamente, vai... Porque assim, você afina o instrumento, regula Ela vai pro bag Na hora que o cliente vai receber Você já esbarrou numa tarraxa Sabe, vai desafinar Sim, muda a temperatura É, vai desafinar Independente de quão boa seja a regulagem dele Mas assim, se o cliente pega E toca A guitarra tá desafinada Aquilo ali vai influenciar de cara Toda a percepção dele sobre o instrumento Então ele vai ficar procurando defeito na guitarra Vai achar que você arranhou a guitarra dele Ou sei lá o que Tal, 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 tal Então assim, apesar de ser uma brincadeira Assim, né É... Não, é... Sério É fundamental, né É um detalhe bobo, né Mas é fundamental assim, né E isso daí tocou numa parte Que tem no volume 2, cara Que é a parte de unidades auxiliares Que fala só Sobre aquela parte do setup Que você não vai usar Pra produzir efeitos Mas que é essencial Pra todo guitarrista Então tem uma parte só dedicada a isso Aqui no volume 2 Quais seriam eles? Ah, aqui... São... Tem 14 itens aí pelo menos 14 itens? Caramba! 14 agora na revisão Antes eu não... Caraca! Não lembro se talvez 11 ou 12 Vou do lado Eu não vi Eu não vou no volume aqui, ó É nessa parte aí É S8 Ah, é um looper, né Um looper de feitos, né Pra você ligar vários É, chaveador ali Chaveador, né Chaveador Eu já tive alguns Mas eu me rendi 100% ao digital, cara É E aí? O digital já ultrapassou o analógico? Ah, eu acho que não tem essa É Eu gosto de misturar Digital e analógico Não vai ter treta mesmo Não Eu acho que o negócio é a gente saber usar A gente tem que saber usar o que tem na mão, né? Eu tava falando com o Felipe hoje A gente foi na ANA em 2020 Tava o lançamento da GE300 da Moer Ou da Morne, como se fala E já tem 4 anos e meio isso já, cara 2021, 2022, 2023 3 anos e meio Será que já tá na hora de vir mais alguma coisa mais moderna Com o impulso de pons? É, já existe, né? Tem a tecnologia da Celestial Que é até um plugin, né? O Andy fez vídeos O Andy Ferreira Que a galera quiser aí Pode procurar lá os vídeos do Andy E já temos aí, né? O Universal Audio, né? Com os pedaizinhos lá O Ruby e o Dream A gente tem aí a Quad Cortex, né? Que tem as simulações De AMP mesmo, né? Porque tem basicamente dois padrões, né? Você pegar o circuito E simular ele lá dentro do computador De como ele se comportaria E tem essa que a gente chama de Profile, né? O Capture, né? Que a gente tá usando agora esse termo Que é você fazer uma espécie de mapeamento, né? De como o Capture é como se fosse um impulso-response Falando a grosso modo, né? O Capture é como se fosse um impulso-response do Ampere Uma fotografia numa determinada regulagem Aí ele mede lá, né? A saturação, a dinâmica, etc. E cria aquele... E dá aquele padrão, né? Mas o nível de qualidade é absurdo, né? Família, obrigado por assistir esse corte Não se esqueça de se inscrever no canal da Barra Music TV BarraMusic.com.br A loja mais tradicional da internet brasileira Curte e compartilha Nossas redes sociais estão bombando Arroba a loja Barra Music Tem o podcast completo no nosso canal Queria agradecer demais a você e a sua audiência E agradecer também aos nossos patrocinadores Todos marcas nacionais As gaitas Ehring que me apoiam como músico Olha essa cromática, que coisa linda, de 48 vozes Os pedais Sofx Marca brasileira, feita na China Com extrema qualidade Da Audio 5 Amigo de longa data Pedais sensacionais Aceitação a Oz e a Ozinho Aprovou a Tafamília Aqui, ó Amplificadores Voz Torn Muito bacana Feitos na Ataque No Brasil Cara, uma marca que tem muito futuro Acredita no que eu estou dizendo E dos cabos Mac Olha que beleza esse cabo Sensacional Muito usado aqui na loja E não dá defeito Não dá problema Não quebra Família, obrigado por tudo Fui